Jogo importante, clássico, paulista, você vai enfrentar um adversário extremamente motivado, vitória no último jogo, ônibus de graça para sócio-torcedor para vir aqui, grava dificuldade em enfrentar com a etiqueta. Bom dia, já por si só, seria um jogo muito importante para nós, pelo momento do campeonato, contra qualquer força adversária, e aumenta mais essa dificuldade pelo fato de ser um clássico paulista, uma equipe muito bem trabalhada pelo Gilson Krenner, que é um treinador experiente, muito capacitado, jogadores também rodados em série B, rodados com boa qualidade técnica, mas eu aprendi na minha vida que quando você tem uma dificuldade, você tem que lutar para ultrapassar essa barreira, então nós conversamos bastante essa semana, fizemos ótimas atividades, os treinamentos foram bons, intensos, nos adaptamos para o horário do jogo e a expectativa é de fazer um grande jogo amanhã, contar com o apoio do nosso torcedor e conseguir vencer essa batalha, vai ser muito importante para você fazer uma competição. Emerson, nessa altura do campeonato, eu sei que o equilíbrio é sempre o ideal, mas vale mais agora olhar o adversário, estudar o adversário, ou olhar para dentro, olhar para dentro da própria casa e tentar corrigir o que precisa para poder se sobressair, independente de quem seja o adversário? Uma pergunta sua, tem uma coisa que eu falo muito para os atletas, para o grupo que eu trabalho, que às vezes você se preocupa muito em analisar o seu adversário e não olhar para dentro de si, e tem até uma frase que eu utilizo, que se o seu jardim for bem cuidado, as borboletas vão vindo, você não precisa estar olhando para a casa do vizinho, para o jardim do vizinho, você tem que cuidar primeiro da sua equipe, e foi isso que nós fizemos essa semana, logicamente que analisamos a Ponte Preta, são jogadores que dispensam o comentário, Renato Cajá, Jorge, assim como nós temos jogadores aqui também, que a Ponte Preta vai tomar, deveria ter precauções, mas nós dentro do Santa Cruz temos que procurar impedir nosso ritmo, temos que corrigir algumas situações que a gente acha que é importante para a sequência da competição, uma coisa que eu falo para vocês, quando nós vencemos aqui o jogo de São Bento, quando nós ganhamos lá do Vila Nova, vocês foram testemunhas aqui, não houve uma empolgação, não houve uma euforia da minha parte, porque eu achava que a gente poderia entender mais, eu posso, eu como comandante, posso tirar mais do meu grupo, então foi isso que a gente começou, depois do jogo lá de início, uma, durante a semana, para que a gente possa tirar o nosso melhor, logicamente respeitando adversários, porque nós fazendo o nosso melhor, imprimindo um ritmo forte, equilibrado, consistente, tecnicamente, taticamente, e impondo uma condição boa dentro do nosso estado, nós temos tudo para conseguir nossos objetivos. Olá, Merson, bom dia. No começo da semana, a gente teve aquela entrevista coletiva com os membros da diretoria de futebol, e eles valorizaram bastante o seu trabalho, elogiaram o seu trabalho, mas em contrapartida a gente sentiu o detector, uma pressão em cima dos jogadores, que é o momento deles darem a resposta, deles mostrarem o campo que todo mundo espera deles. Como é que você viu essa entrevista, o pessoal valorizando o seu trabalho, e de que maneira o grupo assimilou essa cobrança pública feita pelos dirigentes? Olha só, uma coisa que você fala de pressão, essa palavra pressão, essa palavra pressão, ela sempre está presente na nossa vida, sempre. Eu falo para os atletas que, quando a gente nasce, a gente já toma pressão, já tem que tomar um tapa na bunda para falar. Então, eu me pressiono muito para que eu possa dar o meu melhor a cada dia. Então, já acaba o treinamento, a gente vai, analisa o treinamento, analisa os jogos, e passamos para os atletas e o que é necessário, cada um melhorar individualmente, em prova coletiva. Essa conversa foi positiva, uma conversa em alto nível. Eu até fiz questão de não estar participando da conversa que a diretoria teve com os atletas para deixar eles à vontade, caso fosse feito algum questionamento de algum atleta, eu não estou satisfeito com o trabalho de professor, que eu tinha certeza que isso não ia acontecer, mas deixei eles à vontade. Eu converso diariamente com o Léo Franco, o Léo Franco está em todas as atividades. Eu já tive contato com o Sr. Osvaldo, com o Gustavo, com o Sr. Adalberto também. São pessoas que querem o melhor do Botafogo. E tudo isso que foi feito essa semana foi em prol do Botafogo, em prol do crescimento do Botafogo, e justamente respaldar que existe qualidade técnica no elenco do Botafogo para a gente estar na condição melhor. Então, foi dado a tranquilidade para os atletas e foi colocado, que é uma confiança muito grande por parte de todos, que a gente pode desempenhar o melhor futebol, que a gente pode conseguir resultados melhores. Olha, Wilson, a gente percebe que o Botafogo está com um pouco de dificuldade de fazer o gol. Às vezes está chegando, está passando perto, mas aquele ritmo passa, a finalização em si. Na sua análise, o que está faltando para transformar as situações em gols, para poder fazer um pouco mais de gols? Porque até aqui foram somente seis gols. O que você acha que está faltando para poder acertar isso? Em alguns jogos faltou produção ofensiva. Alguns jogos, nós não criamos praticamente nada em alguns jogos. Foi uma equipe muito, às vezes, burocrática. que teve aposta de bola, como foi esse jogo contra o Criciúma. O Criciúma, voltando um pouquinho ao passado, ela é uma equipe que tem a terceira maior aposta de bola da competição. E só no segundo tempo contra o Criciúma, nós tivemos 68% de aposta de bola. Só que não finalizamos o gol. Foi uma aposta de bola inféria, como eu já falei aquele dia. E no primeiro tempo, também, nós terminamos com aposta de bola mais do que o Criciúma. O que falta, em alguns momentos, é um pouquinho mais de eficiência na definição. Nós trabalhamos, fizemos um trabalho específico essa semana de finalização, de chute, de cruzamento, bola que vem da lateral, bola frontal, os volantes finalizando. Teve um jogo aqui contra, eu acho que foi contra o operário, que o Marlon finalizou a bola dentro da área, praticamente próximo da... que ele finalizou por cima, teve uma bola também, outra que eu não lembro aqui, que o Júlio César finalizou na Criciúma, uma bola que o Luiz José rolou para ele, estava praticamente na maca do pente que ele jogou por fora também. Então, isso aí, às vezes, é a precisão do atleta, né? É a qualidade técnica individual para finalizar. Ontem nós tivemos um jogo, vocês assistiram, que o Guilherme cortou para dentro e colocou a mão na gaveta. uma jogada de um grau de dificuldade maior, por exemplo, dessas que eu citei agora. Então, às vezes, falta um pouquinho mais da iniciativa individual do atleta, da eficiência do atleta. Porque os movimentos, as movimentações, elas estão sendo desenhadas, né? Às vezes o lateral vai no fundo, essa bola tem que ser rolada para trás, e aí o cruzamento vai para trás da trave. Então, nós trabalhamos muito isso aí, corrigindo, cortando para os atletas o posicionamento, e acredito que o mais importante é você estar criando as oportunidades, né? Estar tendo volume. Precisamos criar um pouquinho mais de volume, precisa ser uma... Às vezes, a nossa média de finalização tem que aumentar por jogo. Nesse jogo, como eu disse, foram sete finalizações só. Então, nós temos que ter, em média, 12, 15 finalizações para aceitar uma, duas e, quem sabe, três, né? Para o jogo. Então, tudo isso foi passado para os atletas, foi passado, mas, ao mesmo tempo, também a confiança foi dada, porque temos o grupo aqui capacitado e podemos elevar o Botafogo em uma condição melhor para a competição. Oi, mas a gente sabe que você não gosta de falar sobre a equipe que vai proar até para não dar subsídios para o adversário. Mas nós já falamos aqui sobre esse último homem lá no setor de ataque. Você já tentou com o Eric Luiz, você já tentou com o próprio Diego Gonçalves, tentou o Bruno José na última partida. E a gente percebe que ali, acho que você ainda não achou a peça ideal para poder complementar o salário de frente. Você vem revisando o central antes também, mas o Luiz César é fixo e esse homem, o terceiro homem lá na frente, ainda não está definido. Será que chegou o momento de você dar a oportunidade para o Dodô? Para o Dodô ter uma sequência de dois, três jogos como os outros tiveram também, para quem sabe poder resolver essa situação para você? Olha, outra pergunta muito legal. O que acontece? Quando você joga com três atacantes, você joga com três atacantes, você... se esses três atacantes não souberem, principalmente os dois do lado do campo, se eles não souberem flutuar por dentro do campo, eu acabo ficando com o time muito aberto. então é aquela situação que... é o ponto que tem que saber trabalhar por dentro também, ele tem que ser agressivo quando a bola está do lado dele, mas ele tem que saber flutuar por dentro, porque nós temos, por exemplo, porque nós temos, por exemplo, o Marlon Vedas, que é um volante que sai bastante, o Pablo, ele não é aquele pitbull, aquele cara que é o Pablo também, ele tem uma boa saída de bola, né? E eu trabalho junto com o Murilo também, que é um meia, quase que um meia atacante, né? O Júlio, ele não tem uma característica muito de trabalhar por dentro, o Júlio é um jogador mais agudo, que trabalha muito próximo da lateral do campo para tentar as jogadas ofensivas, e esse atleta é o ponto de equilíbrio que eu estou tentando achar ali, né? Que ele me deu uma consistência ofensiva, que ele me deu uma agressividade na frente, mas que ele também ajuda a equilibrar o meio do campo, porque não existe equipe no mundo, né? Não existe equipe no mundo, você pode pegar qualquer equipe aí, né? No mais alto nível, o Liverpool, o Barcelona, o Play Valley, que quando você perde a bola, fica três jogadores parados na frente, não existe mais isso, você não defende mais por sete jogadores, né? Então, é isso que eu venho tentando trabalhar, tentar achar esse atleta, é verdade mesmo, essa constatação foi feita até pé, é a posição que teve mais rotatividade, atrás já encontramos um equilíbrio defensivo, estou tendo o retorno do Willian Oliveira, que ele vai dar mais opções ali por dentro, mas daqui a pouco eu estou revezando, vai ser importante nessa reta final da competição, até porque eu acho que o Pablo, já tem dois cartões amarelos, daqui a pouco ele vai ser suspenso, estamos trabalhando o Jota, para daqui a pouco ele retomar o momento que ele teve, então está acudindo algumas coisas, e especificamente o Dudu, é um atleta que ele tem essa agressividade, mas falta ele saber fazer essa recomposição no meio campo, a gente vem trabalhando muito, eu venho mostrando vídeos para ele, eu venho preparando ele, venho preparando ele para daqui a pouco ele ter um, quem sabe, uma oportunidade, talvez não seja nesse jogo, mas é um atleta assim que, se ele continuar trabalhando e tendo esse profissionalismo, e evoluir da maneira que ele tem evoluído, daqui a pouco pode-se ter um momento dentro da nossa equipe, e daqui a pouco, quem sabe, uma sequência dentro da competição. Para encerrar a minha parte, você chegou, obrigatoriamente, uma transição entre uma metodologia, sistema de jogo, estratégia de jogo, de um treinador para o outro, tenho certeza que até para você mesmo, está demorando um pouco para consolidar essa transição, mas você já achou bastante coisa, já conseguiu acertar bastante coisa, e nos últimos jogos, a gente teve um Botafogo fazendo um bom primeiro tempo, ou um bom segundo tempo, e um mau primeiro tempo, e um mau segundo tempo, ou um mau segundo tempo, enfim, um tempo bom, e um tempo não tão bom assim, às vezes até por causa do adversário, e às vezes por erros próprios, por falhas, ou falhas individuais. Esse equilíbrio, de fazer dois tempos mais ou menos iguais, e não ter tantos que elas são assim, dentro dos 95, 96 minutos, você conseguiu, durante essa semana cheia, pelo menos melhorar um pouco isso? Olha só, é muito legal que a conversa aqui, vocês vão estar, eu vou fazer agora dia 8, dia 8 de outubro, vamos fazer 60 dias que eu estou aqui, em 60 dias, nós vamos para o décimo primeiro jogo, então, hoje, por exemplo, que é a véspera do jogo, você praticamente diminui um pouquinho o trabalho, tem um dia do jogo, que você joga, e tem um dia depois do jogo, que é um trabalho de recuperativo, então, aí você já, praticamente, tirado 3 dias de trabalho mesmo, mas só que, o trabalho tem sido bastante intenso, muita conversa, muito vídeo, muitas conversas, assim, por setores, que eu trabalho os setores, chamo a linha de 4, defensiva, e assim, a maneira que eu boto da equipe jogar, a maneira que eu boto da minha filosofia de jogo aqui, nós perdemos a bola, todos os jogadores passam na vida da bola, e todos, inclusive, o centro avalado tem a responsabilidade de marcar, de pressionar a saída, eu estava, eu estava conversando com o Bruno Moraes, com o Rafael Costa, e com o Enam, e falando, por exemplo, de um atleta, um atleta que eu tive o privilégio de trabalhar, o Roberto Firmino, por exemplo, Roberto Firmino, na Premier League, ele é o atleta que tem o maior percentual de roubada de bola, mas como isso, como é que ele rouba a bola? Ele é o jogador que mais pressiona a saída do zagueiro, aí ele pressiona o zagueiro e faz o zagueiro jogar a bola longa, a bola vem no peito do seu zagueiro, vem no cabelo, e você demora um tempo bastante curto para roubar a bola, então, você vê, cobre o seu do Enam, cobre o do Rafael, cobre o do Bruno Moraes. Então, a marcação, ela começa sempre lá na frente, e a partir do momento que a gente tem a bola, já começa a organização pelo nosso goleiro. O Dadei, nesse último jogo contra o Criciúma, ele deu 35 toques na bola, ele pegou 35 vezes na bola, 35, a bola vem, começa a ter, joga no zagueiro, e aí, o nosso zagueiro, o Didi, deu 70 e poucos toques na bola, que começa a construção com ele, né, então, é dessa maneira que eu gosto, que a minha equipe joga, quando não tem a bola, o atacante mais alimentado, ele vai ser o primeiro marcador, e quando eu tenho a bola, já começa a construção pelo goleiro, isso demora tempo para os jogadores adaptarem, demora um pouquinho, mas a gente está tendo um crescimento, o que está faltando agora, é essa consistência maior, fazer um primeiro e um segundo tempo consistente, eu falo para os atletas, é isso que vai fazer com que a gente evolua na competição, a gente ter sequência, não adianta ganhar dois jogos, perde um, empate a outro, e vem, não, nós temos que ter uma sequência longa, aconteceu agora com o América, o América do Sul ficou 12 jogos, sem perder, 12 jogos, ele está batendo aí na porta do G4, nós precisamos disso, ter uma consistência maior, e também, dentro de casa, impor, um maior número de vitórias, ser um bom visitante, e aí tem outro exemplo também do operário, se o operário não fosse um dos melhores visitantes, pelo desempenho que ele tem fora, certamente hoje o operário, ele estaria brigando na parte de baixo da tabela, estaria brigando para o G4, ele é o melhor visitante, eu acho que ele tem 5 vitórias seguidas em casa, então nós precisamos ter uma sequência positiva ali de casa também, então, está se batendo na tecla do jogador, estamos conversando, e o que eu vejo, o que eu vejo, e quero passar para o torcedor, passar para vocês, que há uma angústia muito grande dos atletas, os atletas querem, os atletas querem isso, aí eu falo para eles, querer é poder, querer é poder, então nós temos que externar esse nosso sentimento, quando a bola vai rolar, dar o nosso máximo, porque só dando o nosso máximo, é que nós vamos conseguir colocar o Botafogo, num nível mais acima, e brigando pelo G4. Se você quiser falar sobre a situação de dois jogadores, que perderam um pouco de espaço, por exemplo, o Natson, quando você chegou ali, era o titular da equipe, hoje ele está no banco, entrando no segundo tempo em alguns jogos, e o Enam, não foi a primeira vez, que ele não foi nem relacionado, para um jogo fora de Ribeirão Preto, como é que estão esses dois jogadores, parte física, talvez um pouco abaixo, parte técnica, você conta com esses dois jogadores, como titulares, da sequência, avaliação desses dois, por favor. Olha só, isso aí parece, não é nenhum tipo de desculpa que eu estou dando, são fatos, são fatos. Nós temos um grupo, que ele é, ele, ele é heterogêneo, na questão, na questão física, isso muito pelo fato, uma maioria dos atletas, que estão hoje no Botafogo, eles não começaram lá no Botafogo, o Hernan começou no São Bento, o Luiz Otávio começou no Chapecoense, junto com o Vinícius Freitas, o Murilo começou no Novo Horizontino, então tem jogadores que começaram, já treinar em novembro, tem outros que começaram, são metodologias diferentes, você está entendendo? E, agora, nós estamos conversando com o Luke, com o Alexandre, com o Luiz, a gente está tentando equacionar esses atletas, e colocar todos eles no mesmo nível. Por exemplo, o Hernan e o Rafael Kort, eles estavam com dificuldade de terminar o jogo, estavam com dificuldade, Bruno Moraes, ele terminou dois jogos, na sequência, o Bruno Moraes, ele divisou contra, o operário, ele correu dez quilômetros, dez quilômetros é quilometragem, para você ter ideia de um volante, ele correu dez quilômetros, por que ele correu? Porque nós chegamos aqui em um período, que o Bruno Moraes não estava jogando, e a gente conseguiu readaptar ele, a nossa intensidade de trabalho, porque às vezes você vai, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, deu um abraço para o cavalo, falei para ele, cara, obrigado pela idade que você deixou, sermente profissional, mas ele tem uma metodologia de trabalho diferente da minha, tem uma metodologia de trabalho, como é assumir o Lauro de Ciúma, e o treinador tem o antecessor dele também, tem uma metodologia diferente, então, na questão física é isso, então, a gente tira, às vezes, um jogador, que foi o Cadu Bruno Moraes, que não era nem relacionado no começo, e o Renan e Rafael, para esse jogo fora, não tinha como eu levar três centros a mais, eu dei na composição do grupo, até porque a gente viaja com 20 jogadores de linha, quando é um jogo aqui no Santa Cruz, a gente costuma ficar com 23 jogadores, então, agora é esse momento, cara, eu tenho três jogadores, e vou optar por aquele que está, às vezes, no melhor momento físico, no melhor momento tático, no melhor momento técnico, melhor dizendo, e aquele que se adapta mais rapidamente, à maneira tática da gente jogar, foi só isso, é um grande jogador, e está trabalhando, muito profissional, e daqui a pouco ele pode retomar o momento dele, e o outro jogador é o Nath, se eu pegar as estatísticas, se eu pegar as estatísticas, nós só tivemos um jogo, que nós ganhamos com o Nath e o Murilo, que foi contra o Londrina, Nath e o Murilo jogando junto, o Nath fez um gol, e o Murilo deu um passo, com o gol dentro de bicicleta, foi o único jogo que nós ganhamos, com os dois atuando junto, e eles têm características muito semelhantes, eles gostam de jogar, do meio, cair um pouquinho para a esquerda, e eu jogando com os dois, às vezes eles acabam embolando um pouquinho, então quando o Nath entra, eu tenho que às vezes tirar o Murilo um pouquinho do setor, porque eles não desembolam, e fica fácil para a direção de marcar, certo? Então, podem jogar os dois juntos, podem jogar em algum momento do jogo, podem começar os dois juntos, podem, mas eu tenho que daqui a pouco estar achando, um espaço para cada atleta desempenhar o seu melhor futebol, esse é o motivo, às vezes, de eu estar optando pelo Murilo, ou mais pelo Murilo do que o Nath. É isso que nós queremos, operar o dentro de casa, até pelo estilo de jogo que ele tem, de bola aérea, de pressionar o seu time muito forte fisicamente, isso acaba facilitando, nós temos uma equipe um pouco mais técnica, e quando pega um adversário, vocês vão ver o que eu estou falando aqui, amanhã, a Ponte Preta, vai vir aqui, o Santa Cruz, e principalmente, no começo do jogo, Renato Cajá, Roger, todos os dois atrás da linha da bola, nós tentando construir o jogo, e a Ponte Preta atrás, vai ter alguns momentos que ele vai agredir um pouquinho mais a marcação, mas ele vai vir um pouquinho mais atrás, e aí nós temos que ter a paciência, não tem jeito de você dar o chutão para frente, e disputar, não adianta a bola bate, volta, nós temos que ter paciência, 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 e saber acelerar o jogo, quando nós entrarmos no campo adversário, é isso aí que eu estou conversando com os atletas, às vezes a gente consegue sair jogando, entra no campo adversário, e a bola volta para trás, e aí a gente acaba ficando previsível, e acaba perdendo a oportunidade da linha da adversária, então, nós temos que ter a paciência no momento de tocar a bola, mas quando entrarmos no campo da Ponte Preta, nós temos que ser bastante agressivos, tentar jogar o gol, tentar o chute, marcar a foto da Ponte Preta, quando a Ponte Preta retomar a bola, e é isso que nós vamos tentar fazer amanhã, essa é uma equipe que vai tomar a iniciativa do jogo, uma equipe bastante agressiva, e uma equipe que, a partir do momento que o árbitro apete no início do jogo, ela demonstra para todos que ela é a mandatária, e que ela está disposta a fazer de tudo para ganhar o jogo. Pô, Evers, é que me curta, com relação a esse momento vivido pelo Botafogo, houve essa reunião da diretoria com os atletas, o Luiz Otávio sinalizou que isso estava faltando, que isso não acontecia, é algumas perguntas numa só, se a iniciativa foi da diretoria exclusivamente, ou se você participou disso, achou que tinha necessidade disso, se não veio um pouco tarde demais, até porque tem muita gente brigando, talvez até por uma vaga só, porque o Botafogo está a dois pontos no quarto, mas já está abrindo uma diferença para o terceiro, tem três equipes que estão se desgarrando, o América acabou de ultrapassar o Botafogo, já está chegando também, mais uma equipe brigando, se demorou um pouquinho, se é o momento certo, e se ainda dá, para realmente, verdadeiramente o Botafogo pensar em acesso? Olha, em relação a essa conversa, foi passado pelo Léo e pelo Osvaldo, pelo Gustavo, na conversa que ele teve, da necessidade ou não, de ter uma conversa com os atletas, parece que isso já tinha acontecido no campeonato, aconteceu também durante o campeonato paulista, é importante, os atletas saberem, que a diretoria, ela está presente, ela está atenta, tudo que está acontecendo, a diretoria do Botafogo, é uma diretoria muito presente, eu já trabalhei em outros lugares, muito presente, o Léo está em todos os treinamentos, já tive vários contatos com o Gustavo, tive contato já com o seu Osvaldo também, com o Sr. Adalberto, são pessoas muito presentes, e volto a dizer para vocês, o que está sendo aqui no Botafogo, às vezes, a gente não vê a velocidade da evolução do Botafogo, né, o Botafogo, ele, há 35 anos, 32 anos, não disputava uma... 16 anos, estou confundido com o Vila Nova, há 16 anos, não disputava uma série B do campeonato brasileiro, e nós estamos hoje, tem um jogo atrasado no Coritiba, no Cuiabá, na pior das hipóteses, quando a rodada é fechada, a gente pode ficar a 4 pontos, 4 pontos, se tivesse a rodada, se o Cuiabá ganhasse, a gente ficaria a 2 pontos, o Cuiabá está com 35, poderia a 38, e se o Coritiba ganhar tem 37, poderia a 40, a gente poderia ficar a 4 pontos do G4, 4 pontos, então, pô, nem tudo está errado, nem tudo está errado, logicamente, que aí você pega alguns trofês que nós tivemos aqui em casa, sobre o comando, nós perdemos, pô, tomamos um gol aos 49, acontece, ontem o Vitória tomou um gol também, não apagamos lá, vamos embora, um gol de bola parada, que é uma coisa que é fundamental na série B do campeonato brasileiro, assim como nós ganhamos aqui no jogo, no comando do Cavalo do Oeste também, um gol de pêlmode no final, tivemos um tropeço aqui contra o Paraná, que nós perdemos o jogo em casa, sob o meu comando, tivemos aquele conulado do Renan por uma unha, que talvez, contra o América Mineiro, que certamente naquele momento o jogo usaria a vitória, tivemos um tropeço aqui com o CRP, que era o concorrente direto, se tivéssemos ganho ou empatado o jogo, estaria na frente do CRP, então, são situações, vejam bem, que aconteceu a maioria das vezes aqui em casa, justamente, acredito, por um desempenho ruim, técnico que nós tivemos, e muito também, às vezes, pela ansiedade, que causa essa expectativa de estar jogando amanhã, de ganhar, de entrar logo no G4, então, a diretoria passou a tranquilidade dos atletas, ao mesmo ponto que cobrou, nós, ao mesmo ponto que cobramos também, passamos a tranquilidade, e não podemos amanhã, no Conta Ponte Preta, contra o Figueiredo, na terça-feira, ter aquela coisa de que vitória a todo custo, a vitória não ganha a todo custo, a vitória ela vem com um bom desempenho, ela vem com muita luta, vem com muita interna e concentração, então, conversa foi muito positiva, e acredito que ela possa dar um retorno positivo, um retorno em termos de resultado, para que a gente possa avançar na competição. E dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, são 36 pontos, que estão por ser disputados ainda, eu fiz uma análise, uma análise da Série B, até 2012, eu joguei em 2012 pelo Havaí, 2013 pelo Havaí, 2014 com o Junivi, nós fomos campeões, 2015, o Junivi estava na Série A, 2016, eu iniciei o Junivi, 2017, 2018 com Vila Nova, e esse ano, então, é uma competição que, modesta parte, eu conheço, se nós ajustarmos esse parafuso, principalmente aqui, nos jogos aqui do Santa Cruz, sermos um mandante mais constante, nós vamos ter os confrontos diretos, praticamente todos aqui do Santa Cruz, contra Cuiabá, contra Sport, contra Atleta Banhense, contra Bragantino, todos aqui do Santa Cruz, então vai ser muito importante, a nossa efetividade nos confrontos diretos, porque, fora de casa, nós temos um modelo de jogo que vai fazer, com que a gente, somos bastante bons fora de casa, foi o que aconteceu lá, contra Vitória, que era um jogo para a gente ter ganho, ganhamos no Vila Nova, exceção a esse jogo contra Criciúma, que a gente, foi muito mal, o jogo contra Cuiabá, e o outro jogo contra Sport, a gente estava em fase de ajuste ainda, não fazia nem as vezes, que eu tinha cheio aqui, então, acredito que dá tempo sim, que dá tempo, foi dado um voto de confiança para os atletas, a um querer muito grande deles, a semana do trabalho foi muito legal, e volto a dizer, peço que o torcedor lhe dê mais, esse voto de confiança, que venha amanhã, que nos incentive, isso é um jogo dificil, mas nós temos tudo para fazer um grande jogo, e junto com o nosso torcedor, conseguir uma grande vitória. É, pessoal, minha última é simples, só saber se o Luiz Otávio volta para a Zaga, e quem joga no lugar do Bruno José. Facinha, você passa, a última. Facinha, ah, o Luiz Otávio volta, o Luiz Otávio volta, é, e assim, até para uma, até para explicar para vocês aqui, para vocês entenderem, é, o Leandro Amaro, o Leandro Amaro é um excelente jogador, mas, ele joga, ele, quando ele joga do lado esquerdo, eu pego um pouco na saída de bola, a nossa saída de bola melhorou muito com o Didi, e o Didi tem uma bola é boa também, ele tem velocidade, e o Leandro Amaro hoje, ele disputa a posição, mais do lado direito, né, a direita do Luiz Otávio. Hoje eu posso fazer uma composição daqui a pouco contra uma suspensão. Hoje, hoje, os três aguentos estão atravessando o Meira Amaro.